Galera, tudo bem com vocês? Deixa o like e se inscreve no canal. Se você está pensando em colocar mais espaço de armazenamento, às vezes você quer trabalhar com SSD no seu notebook, tem esses adaptadores aqui de DVD, né, para você colocar um HD ou um SSD dentro da carcaça do seu notebook e não deixar, para não ficar deixando ele flutuando dentro da carcaça, né? Então, acaba sendo bem interessante você colocar ali onde é o slot de CD, porque o CD ninguém usa mais, ninguém está mais preocupado com o CD, é uma tecnologia já ultrapassada, né? Então, bem interessante para você colocar o adaptador de DVD para transformar em HD ou SSD, se você quer expandir o espaço, tá? O link está aí na descrição, acessa, dá uma conferida. Aproveita para deixar seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, mas está em uma promoção bem bacana, é bem baratinho e você não corre o risco de estar corrompendo aí o seu HD, né, estragando o seu SSD, porque ele está solto, flutuando dentro da carcaça do seu notebook aí, com esse cage, você já coloca ali, ele fica preso, tudo certinho, sem problema nenhum, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Obrigado.